Com amor e carinho, bestinha! Que bundinha, redondinha, então só... Ela pediu pra encontrar o meu cu e ela sorriu Bem devagar eu fui, eu só queria Que todo dia fosse igual Ralaria, lavava, cozinha, ouvia, ruipinha Me transforma e fecha um mineral Não tô cansado, mas assim me esbola Como na areia nova aí Quem me faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair Tão novinha, era minha, era melhor Que bundinha, redondinha, então só... Na tarde de tarde eu não vou pra escola Sem professor eu aprendi Que quem faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair